Pessoal, vamos falar de novo sobre a ação das Forças Armadas, que deve fazer uma auditoria, uma contagem paralela dos votos. Esse pessoal continua entendendo errado. Sim, eles vão fazer. Não negaram nada. Eu vou explicar pra vocês exatamente o que está acontecendo aqui mais uma vez, porque é muito importante. Mas eu vou aproveitar dessa vez e vou falar também sobre o RDV. É um negócio que eu acho que pouca gente sabe que existe aqui no Brasil e que daria muita tranquilidade ao pessoal que vai votar pra saber se o seu voto foi contado. Essas notícias foram sugeridas por Batman Uncap, 3 Peters numa moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, não deixe de ver o Giro pela Política no Rumble, que é o meu quadro que eu faço lá no Rumble, em que eu falo sobre todas as notícias de política do dia. Eu falo num segmento só pra ficar mais fácil poder cobrir mais coisa, porque tem muita notícia de política por aqui. Hoje eu estou falando da briga do Ciro com o Lula, que vai ajudar Bolsonaro muito. Vou falar sobre as doações que fizeram ao Bolsonaro, que pode estar atrapalhando, mas na verdade não está atrapalhando tanto não. Eu vou explicar lá no vídeo e sobre o PSDB, que está acabando. O PSDB está morrendo. O pessoal já está desistindo do partido já. Dá uma olhada, o link do vídeo está na descrição desse vídeo e está no primeiro comentário fixado. Obrigado a todo mundo que vai assistir o meu vídeo lá no Rumble. A gente está tendo audiências ótimas por lá. Pois bem, ontem a gente falou sobre esse caso já, uma confusão danada que está havendo. Está todo mundo não percebendo que estão falando a coisa correta e um criticando o outro, negando o outro. Não, olha só. De fato, as Forças Armadas vão fazer uma contagem paralela dos votos na eleição. De 300 e poucas urnas, por amostragem, para ter certeza que essas urnas estão chegando lá no TSE. Isso é uma apuração paralela? Não é apuração paralela por quê? Porque quem apura é o TSE. O resultado oficial vai sair do TSE. Não vai ser as Forças Armadas que vão proclamar quem é que ganhou a eleição. É isso que a esquerda estava reclamando. Usar o termo apuração. Porque daria a entender que quem está contando os votos no final para valer é a Força Armada e não o TSE. A apuração em si é feita pelo TSE. O que as Forças Armadas vão fazer é uma contagem paralela de 380 boletins de urna para confirmar, para garantir, para tranquilizar as pessoas de que o processo é seguro. Olha aqui, está vendo? Isso já é feito. Um monte de gente já faz isso hoje em dia. Eu fiz o vídeo de ontem e um monte de gente veio comentar falando Ah, eu fiz isso ano passado. Eu fiz isso na eleição de 2018. Eu fotografei o meu boletim de urna e conferi depois no TSE. E realmente deu tudo certo. Mas eu acho que a fraude é em outro lugar e coisa e tal. Então, é um negócio simples, normal, que um monte de gente já faz. E as Forças Armadas vão fazer também para ter uma coisa organizada. Vão pegar 385 boletins de urna aleatórios no Brasil e vão fazer essa apuração. Estatisticamente, isso dá uma certeza de 95% de que o resultado proclamado pelo TSE é o resultado correto. Aí muita gente fala assim, ah, por que não fazer de 100%? Não checar todas as urnas? Gente, vocês já pararam pra pensar a quantidade de esforço que seria necessário pra isso? Olha a quantidade de urnas. O próprio TSE tem uma mega operação pra fazer isso. E o TSE faz isso eletronicamente. Se você quiser fazer isso à parte, você tem que fazer com papel, né? Então, é muito mais complicado fazer a ponta na mão. Muito mais sujeito a erro de alguém digitar um número errado e coisa do gênero. Então, essa saída das Forças Armadas de contar um determinado número é perfeitamente válida. funciona bem. Olha só o que eles falam aqui. Eles falam aqui que os militares não solicitaram qualquer permissão de acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral. É o que eu tô falando pra vocês. O que eles vão fazer é o que qualquer pessoa pode fazer. Não tem nenhum poder especial das Forças Armadas aí. Eles vão pegar no final do dia, vão pegar o boletim de urna e vão somar e vão ter o resultado lá no final. Vou comparar com o site do TSE. Eu mostrei pra vocês o site resultados.tse.juizbr. Você vai aqui em boletim de urna, escolhe a sessão que você pegou o boletim de urna dela. Desculpa, escolhe a zona eleitoral, depois escolhe a sessão eleitoral. Cada sessão é uma urnazinha, tá? E daí você manda pesquisar e ele vai dar pra você aqui todos os votos. Olha só, o Alex Braz teve um voto nessa urna específica. O Zico teve dois votos. O Wagner Franco, um. O Carlos Bolsonaro teve nove. E por aí vai. Um monte de... Cada voto que teve, cada resultado de cada candidato tem aqui, você vai ter o boletim de urna que você pegou em papel e vai comparar. Os números têm que bater certinho. E se o número aqui bater, você pode saber que a totalização foi correta. Por quê? Porque esses números todos aqui estão disponíveis também em grandes planilhas que você pode, não pessoa física, requisitar, mas os partidos podem requisitar. Isso tudo em formato eletrônico. As grandes redes de televisão têm isso também. E que você pode botar isso no Excel e fazer a soma você dos votos. Então, se o que tá aqui, o que aparece nesse boletim de urna tá correto, se todas as urnas estão corretas, você pode somar e você tem garantia do resultado. A totalização nunca foi o problema no caso do TSE. O pessoal fala de, ai, que sala fechada. Não, gente, a totalização é uma soma. Eles vão somando os números. É um computador que faz, não tem lugar específico. Aliás, hoje em dia, eu acho que é lá na Oracle que faz. É uma máquina virtual. Nem existe uma máquina física que faz isso. É uma soma. Não tem o que... Segredo de totalização. É tudo aberto à totalização. Qualquer pessoa pode pegar e pode somar esses números todos e chegar à conclusão do resultado final da eleição. Bom, então, o que as Forças Armadas vão fazer é pegar esses boletins de urnas e checar se no site do TSE tá certinho. Beleza, resolveu. Sabe toda aquela desconfiança que o Bolsonaro falou? Que, ah, que durante a totalização foi estranho, porque os números vieram assim e fizeram assim. E, ah, mas eu tava com mais voto do que o Haddad, tava quase chegando em 48%, e aí faltava ainda o Sudeste pra apurar, mas o Nordeste já tinha apurado e não sei o que lá, então a expectativa é que eu fosse subir. Gente, tem lugares no Sudeste que o Bolsonaro não é bem votado. E tem lugares no Nordeste que ele é bem votado. Essas coisas são... varia muito de zona eleitoral pra zona eleitoral. Esse tipo de coisa não quer dizer que tem algum erro. No final das contas, a totalização é o lugar que menos pode ter problema nisso daí, né? Então, mas pra garantir, as Forças Armadas vão lá e vão fazer essa totalização. Vão pegar isso daí e vão fazer a contagem paralela desses votos. Então, o problema que o pessoal implicou foi com um termo, apuração paralela. Por quê? Porque apuração é o processo que o TSE faz pra decretar o vencedor de uma eleição. E aí o pessoal da esquerda reclamou, aquilo que eu falei ontem. O pessoal da esquerda falou assim, não, peraí, as Forças Armadas estão intervindo no processo, eles que vão escolher o próximo eleito, não, não pode, não sei o que lá, fizeram essa choradeira toda, daí que eles explicaram como é que vai ser o processo. Tá tudo certo. As Forças Armadas vão fazer isso, vão contar os boletins de urnas, só 380 e poucos, e só isso que eles vão fazer não vai ter nada além disso, não é nenhuma apuração paralela. É uma verificação, uma auditoria da totalização normal, tal como qualquer pessoa pode fazer. Você e seus amigos aí do WhatsApp, organiza um grupo capaz de vocês conseguirem fazer 380 e poucas urnas também, se vocês conseguirem 380 e poucas urnas no Brasil todo, vocês já conseguem ter garantia de 95% de que isso foi, que não teve nenhum problema na totalização. Enfim, então, aqui, conforme a resolução do TSE, as Forças Armadas têm atuado como uma entidade fiscalizadora, legitimada a participar das etapas de processo de fiscalização do voto eletrônico, do sistema eletrônico de votação. Então, é esse o papel das Forças Armadas, eles vão meramente checar se a apuração foi correta. A apuração em si, quem conta os votos, quem diz quem ganhou a eleição, vai continuar sendo o TSE. Entendeu o problema da nomenclatura de dizer que não é apuração paralela? Porque apuração é específico do TSE, é um termo jurídico que diz que o TSE vai dizer quem é que ganha a eleição. As Forças Armadas não podem dizer isso, o que elas vão dizer, o que elas podem alegar. Se, vamos supor, por hipótese, um desses boletins não bater, aí a coisa vai ficar estranha. Aí é sinal que tem algum problema. Eu não acredito que aconteça isso por quê? Porque, se você reparar, como eu falei, esse processo já vem sendo feito há muito tempo e nunca deu problema. Nunca acharam um caso desse de um boletim que alguém tirou a foto dele, aí eu fui conferir no site do TSE e estava diferente no site do TSE. Então, entenderam esse caso? Pois bem, agora vamos fazer outra coisa aqui. O TSE aprovou um outro teste que os militares querem fazer também nas urnas, que é referente à digital do dedo. Eu já falei pra vocês, a digital do dedo é muito mais importante do que vocês imaginam. É uma fraude muito mais comum, muito mais séria do que essa coisa de ficar com totalização. Gente, quem trabalha com segurança da informação sabe, nunca é no lugar que todo mundo olha que o cara vai atacar. O cara ataca onde o pessoal não está olhando. Não adianta você ficar, ai, totalização, não sei o que lá. Não, não é aí que eles vão atacar. Onde é que eles podem atacar? Na questão da digital. Por quê? Por que é importante você se autenticar com a digital na urna? Porque existe no Brasil um caso muito sério de pessoas que se cadastram com o nome de outras pessoas. Então, por exemplo, um candidato do interior vai numa fazenda de um lugarejo pobre e compra o título de eleitor da galera toda lá. Compra mesmo. Dá dinheiro pros caras e o pessoal dá os documentos pra ele. O pessoal é pobre, passando dificuldade, o cara dá um dinheiro lá e entrega tudo. Dá um monte de papelzinho do governo. Depois tira a segunda via, né, eles devem pensar lá. Esse cara vai lá na zona eleitoral e cadastra a digital dele na zona eleitoral pra ele poder votar no lugar daquela pessoa. Tem um monte de gente que faz isso. Fazia isso antes. Por que não faz agora com a digital? Por quê? Com a digital, o TSE tem um programa que ele bate as digitais. Então, se tem mais de uma pessoa com a mesma digital, não rola, né, meu irmão? A digital, ela é única. A digital, pra quem não sabe, é esse bando de sulcozinhos e curvinhas que tem na ponta do seu dedo. Se você olhar aí na ponta do seu dedo, você vai ver um monte de curvas e coisa e tal. Que isso é único de cada pessoa. Cada pessoa nasce com um, não muda ao longo da sua vida. Você pode perder a digital, tá? Tem algumas situações que a pessoa perde a digital. Algumas doenças, queimadura, coisa assim. Mas, em princípio, nunca muda na sua vida toda e é único pra cada pessoa. Então, o que o TSE faz? Ele faz esse batimento de digital. Quando fizeram isso, teve mais de 50 mil pessoas, 50 mil de diretor que foram cancelados ou botados em situação irregular. Por quê? Porque era o mesmo a digital. O cara tava lá, o cara comprou o documento, cadastrou pra votar no lugar da pessoa e usou a mesma digital pra essas pessoas. Olha que absurdo, né? Isso sim é um golpe. Isso sim é algo que o TSE fez lá, corrigiu o problema. Não tem mais com a digital. Então, se a digital não estiver funcionando no dia da votação, aí é um problema. Por quê? Porque podem haver casos desse tipo. Isso é... 50 mil votos é suficiente pra mudar uma eleição pra presidente? Não, não é suficiente. Pode... Isso aí é usado pra eleição de prefeito, pra eleição de vereador. Mas, meu amigo, na presidente também não é nada, não é nada. 50 mil votos é um bocado de voto, né? Então, é aquele negócio. Esse teste vai ser feito lá com a digital, pelas Forças Armadas. Vai ser um dos testes que vão ser feitos, né? Bom, e agora, o que que tá acontecendo? Como eu falei, a esquerda que reclamou. A esquerda tá preocupada com esse negócio. A esquerda quer que os bolsonaristas continuem falando de fraude, continuem falando, ah, vai ter fraude, não sei o que lá. Porque isso é bom pra esquerda, isso tira voto do Bolsonaro. Então, querem que o pessoal continue falando disso. E aí, reclamou, justamente, que o TSE teria tirado fora os fiscais de eleições e negociado direto com os militares a portas fechadas e coisa e tal, esses testes aqui, ó. Tanto o teste da totalização, né, da conferência dos boletins de urna, quanto o teste da digital que vai ser feito também. E o pessoal não gostou e coisa e tal, eu não acredito que seja porque eles fazem essas fraudes. O mais provável é que, realmente, eles estão preocupados com isso. Por quê? Porque isso aqui tranquiliza o eleitor do Bolsonaro de que não vai ter fraude. Isso faz com que ele vai votar. Muita gente, muita gente mesmo, vai deixar de votar no Bolsonaro porque acha que tá tendo fraude. Então, pra que eu vou votar se vai ter fraude? Não vale a pena perder meu tempo e ir lá na zona eleitoral votar se vai ter fraude. Então, esse é o grande problema. Por isso que eu falo, não fale sobre fraude. No meu canal, eu bloqueio a pessoa. A pessoa nunca mais comenta no meu canal. Se eu ver um comentário aqui embaixo, ah, não, mas eu acho que você é muito inocente e vai ter fraude. Cara, eu trabalhei a minha vida inteira com segurança da informação, com sistemas desse tipo. Não, eu tô te dizendo, acredite em mim. Se tem alguém inocente aqui nessa relação nossa, é você. Então, não interessa. Mas mesmo que você ache que eu sou inocente, é seu direito. Você pode achar que eu tô errado, não tem problema nenhum. Só não pode comentar no meu vídeo. Porque se comentar no meu vídeo, vai ser o último comentário seu no meu canal. Então, tome cuidado com isso. E por quê? Porque o que eu tô falando, mesmo que tenha fraude, mesmo que tenha alguma coisa, falar sobre isso agora é ruim. Falar sobre isso agora tira voto do Bolsonaro, dá voto para o Lula. Porque as pessoas pensam, ah, se vai ter fraude, pra que eu vou votar? E o pessoal do Centrão fica, o pessoal indeciso ali, fica nessa de, ah, não, se o pessoal bolsonarista é muito radical, com fraude, não sei o que lá, eu não acredito nisso, então pronto, vou deixar pra lá, né? Enfim, esse é o problema. Mas tem duas coisas que eu quero aproveitar esse vídeo aqui e falar com vocês. Olha só. Primeira coisa, vocês sabiam que existe um negócio chamado registro digital de voto? Porque uma das perguntas que o pessoal fez, que foi bloqueado, quem perguntou isso já não pode mais comentar no meu vídeo de ontem. Mas uma das perguntas que o pessoal fez foi, ah, como é que eu posso saber se o meu voto foi contado na urna sem o voto impresso? Simples, você vai consultar o registro digital de voto. Eu vou explicar pra você o que é o RDV. Pouca gente sabe que isso existe. De fato, o RDV só é acessível para partidos. Isso era até a última eleição. Nessa eleição, o TSE prometeu liberar o acesso do RDV para qualquer pessoa. Tomara que sim. Eu imagino, ainda não tem aqui nessa interface, mas eu imagino que o TSE, já que ele prometeu liberar o RDV, vai ter o RDV aqui. E o que é o RDV? É a lista de cada voto que teve naquela urna. Repara, o boletim de urna é isso aqui. Ele diz quantos votos teve cada pessoa. Mas o RDV é diferente. Ele vai dizer, olha, teve um voto aqui que foi no candidato estadual tal, no candidato federal tal, no senador tal, no governador tal e no presidente tal. Foi aquelas cinco escolhas do mesmo eleitor. O eleitor fez aquele voto com as cinco escolhas ali. Então vai ter uma lista aqui, ó. Tá vendo? É o que ele tá explicando aqui, ó. Teve um voto que o cargo 1, deputado estadual, por exemplo, foi no candidato F, o cargo 2 foi no candidato B, o cargo 3 foi no candidato C, e aí o cara votou nulo pra governador e nulo pra presidente. E branco pra presidente. Entendeu? Vai ter cada voto, uma tabelinha com cada voto aqui. Aí você sabe em quem você votou, não sabe? Você votou no candidato a deputado estadual o fulano de tal, você votou no candidato a deputado federal o fulano de tal, você votou no senador Beltrano, no governador Beltrano e no presidente Bolsonaro. Pronto, você sabe qual é o seu voto. Você pode procurar na tabela lá, você vai ver o seu voto direitinho. Não vai estar ligado ao seu nome, evidentemente, porque tem o segredo do voto. Aí você vai ver o seu voto inteirinho ali. Qual é a chance de outra pessoa, na mesma zona eleitoral sua, votar no mesmo candidato estadual, no mesmo candidato federal, no mesmo senador, no mesmo governador e no mesmo presidente, e o seu voto ser alterado e o dela não? Porque, como é que sentido faria isso? Ou seja, se você acha um voto ali igualzinho ao seu, quer dizer que o seu voto foi contado, o seu voto está ali. E como é que você sabe que o seu voto foi contado? Simples, você pega o boletim, a tabela de RDV da sua sessão, faz a soma de cada candidato em cada voto, e aí tem que dar exatamente a mesma coisa que o boletim de urna. Tem que ter cinco votos aqui na Rosa Fernandes. Esse caso aqui é da última eleição, tá, gente? Eu estou mostrando como exemplo aqui. Tem que ter oito votos na Tia Célia, tem que ter um voto no delegado Rafael Bacia, e por aí vai. Você consegue, a partir do RDV, reconstruir o boletim de urna. Dá pra ver direitinho ali. E você sabe que o seu voto foi computado, porque o seu voto está escrito lá no registro de voto no RDV da urna. Então, pronto, você tem como saber que o seu voto foi contado na eleição. Sim, existe o RDV. E segundo a promessa do TSE, isso vai ser público nesta eleição, tá? Só tem uns detalhes aqui, alguns dados que eles ocultam por questão de... pra garantir o sigilo do voto. Então dá depois uma olhada nesse tópico aqui do TSE, que facilita você entender o que é o RDV. Eu vou deixar o link aqui, né? Então, sim, tem como você saber se o seu voto foi computado na urna, tem como você saber que o resultado da urna foi totalizado no TSE, e tem como saber que a totalização do TSE é verdadeira, porque é só somar todos os boletins de urna. É perfeita a segurança da eleição brasileira? Não. Pode melhorar? Pode. Existe risco de haver alguma invasão, algum problema? Sim, existe risco. Não existe risco zero. Em tudo na vida existe risco. Então, não tem risco zero nisso, mas é muito pequena. O sistema é bem feito. Muita gente trabalhou durante muito tempo para pensar um sistema que tivesse uma contabilidade razoável, sem permitir venda de voto, sem permitir que o voto perca o sigilo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro Directory Clique no botão Seja Membro Ala